A questão dele sobressair, sobre o ataque, sabe qual é? É questão de benefício. É medir os benefícios. Poxa, eu fui beneficiado pelo Judazo. Ah, eu tive poucos benefícios pelo Cascaria. Ah, o Judazo não fez nada lá, o Cascaria fez. Mas aí o povo quer dinheiro. E o Judazo ajudou em termos de segurar pessoas mais. Mas eu vou te dizer o que é que aconteceu. Mas em termos de contra-atacar, eu acho que o Cascaria é mais forte. É, concordo com você. Só que o Cascaria sai na desvantagem porque não respeitou o povo. Entendeu? O povo, na realidade, eu vou ser bem sincera, eu não estou cantando aquela música, não. Que tu não respeitou o povo. Ele não respeitou o povo. Trabalhou, está trabalhando, o Cascaria está trabalhando. Só que ele trabalha e ao mesmo tempo ele desmancha o que ele faz. O pai de família chega lá na prefeitura, o pai de família não quer saber. Se o meu filho está ali em uma boa escola estruturada, todo no ar-condicionado, se não tem o professor, se o professor que está lá dentro, que não está valorizado para ensinar meu filho, e a escola continua fechada, do que foi que adiantou? O povo quer saber de contrato, o povo quer saber, ó, é que corre dinheiro na cidade. Aí tu possui um amor. Eu acho, eu acho, desses candidatos que estão aí tudinho aí, Judazo, Leão, por até aparecer, mas esses daí não são dignos de concorrer com o Cascaria porque não tem respaldo de governo. Ah, hospital, aí vamos voltar para o passado. Como era o hospital do passado? Vamos achar um hospital bom, é na gestão do doutor João. Ah, não sei o que eu não fez nada. Então vamos pelas estradas, onde é que tem estrada hoje? Judazo, Ferra onde? Aí fica aquela coisa, um por um, o Cascaria está melhor. Só que as torneiras do nosso país para dinheiro nunca ficou tão abertas que nesses dois anos atrás. Nunca veio tanta emenda para um prefeito que nem veio dois anos atrás. Então você tem que analisar do tempo dos gestores passados, entendeu? Quanto que eram as emendas para o governo do Cascaria. As torneiras foram ficar abertas.